O mar agitado não impediu que uma equipe de velejadores americanos chegasse a Cuba neste fim de semana na primeira regata à ilha comunista autorizada pelos Estados Unidos em meio século. O catamarã Wobben foi o primeiro a cruzar a linha de chegada na entrada do canal do clube Hemingway. Outras quatro embarcações participaram da regata chamada de Havana Challenge. Segundo os organizadores, 14 barcos de apoio, entre eles duas réplicas de escunas do século XVIII, acompanharam os navegantes durante o trajeto. Um quinto catamarã abandonou a competição após sofrer uma avaria. A regata foi realizada uma única vez em 2000, quatro anos antes de o governo de George W. Bush emitir uma determinação ainda em vigor, limitando a saída de embarcações de recriação dos Estados Unidos com o objetivo de visitar Cuba. Um tanque Bedir dramatically. Um tanque, muito legal. Um tanque, muito bacalh SELEP